O relatório da EMATER foi realizada a assinatura de um termo de cooperação entre a EMATER e a Cresal. Bernadette, qual é o objetivo desse termo de cooperação? O objetivo é para dar um respaldo entre as duas entidades, tanto a Cresal quanto a EMATER, para que haja esse trabalho que agora estamos fazendo, que é o curso EAD, que é ensino à distância, e a gente está utilizando a plataforma da EMATER, a plataforma PAR, e, no entanto, as informações todas, o curso foi construído em cima da Cresal. Então, para que haja uma proteção das duas entidades, a Cresal, como ela é uma cooperativa dos funcionários da EMATER e abre também para os familiares desses funcionários, então, nós temos o compromisso de fazer uma educação e explicação de como funciona a Cresal, que também está dentro dos nossos valores, que é a transparência. A gente abre isso. E, ao mesmo tempo, nós temos uma gama de pessoas que trabalham também com cooperativas, mas não de crédito. Então, há das duas partes um interesse de aprendizado. Olha, é uma parceria que ela vem de dentro da casa, onde a nossa equipe de cooperativismo tem a expertise, a cooperativa de crédito, que também é oriunda dentro da nossa casa, da instituição, vai fazer, digamos, uma avaliação de um trabalho que está começando agora. Esta avaliação, na verdade, é um treinamento já estipulado, é um treinamento de qualificação, onde nós fizemos a extensão da EMATER para os nossos agricultores, na área de organização da propriedade, na área de gerenciamento da propriedade, em especial agora. Nada mais justo do que fazer uma parceria onde se trabalha como instituição financeira para qualificar cada vez mais os nossos colegas de trabalho. Os nossos colegas de trabalho estando qualificados, certamente, o trabalho lá na ponta para o nosso agricultor e internamente para a gestão da nossa empresa também estará se qualificando. E o Francisco Mantese, extensionista da EMATER, é o coordenador do programa de extensão cooperativa. Francisco, como funciona este programa? O programa de extensão cooperativa, na verdade, é a execução de um programa maior, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cooperativismo Gaúcho, que, através de um convênio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo com a EMATER, prevê o atendimento às cooperativas da agricultura familiar e também de outros ramos, inclusive cooperativas de crédito, que é o caso da Cresal, pelas equipes multidisciplinares que compõem as unidades de cooperativismo da EMATER. Esse programa funciona através de um termo de adesão que as cooperativas fazem com a EMATER e a SDR e, a partir daí, são desenvolvidas diversas atividades, principalmente na área de gestão e de educação cooperativa com esses empreendimentos. A partir do termo de adesão é feito um diagnóstico da organização cooperativa, a partir do diagnóstico se traça conjuntamente com a cooperativa um plano de trabalho, um plano de negócios que nós chamamos de plano de aprimoramento e, a partir desse plano, se encaminham as soluções para resolver os diversos gargalos que estão dificultando o avanço e o desenvolvimento dessas cooperativas.